Oi meus amores, tudo bom? Meu nome é Maria Ribeiro, pra quem não me conhece, e hoje eu vim contar pra vocês como eu perdi meu BVL. Enfim, eu morava em Montes Claros, Minas Gerais. O com quem que eu perdi foi com o meu primo. Por que com o meu primo? Porque ele é sobrinho do meu padrasto, então a gente praticamente não é primo de verdade, né? É de consideração. Então, a gente morava na mesma rua, no mesmo bairro, umas casas abaixo, sabe? Então era bem pertinho mesmo, na mesma rua. E a gente vivia juntos, eu, ele e minha prima, né? Que é a irmã dele. A Anne, e ele chama Anderson. Hoje ele namora, a gente é considerado como primo agora, real. Porque na época a gente não entendia muito, né? E a gente era tudo da mesma idade. Porque ele, acho que é um ano e meio mais velho que eu, e a Anne é uns dois, uns três anos mais velho que eu, eu não sei. Mas era tudo da mesma idade. Então a gente vivia juntos, sabe? Então a gente brincava e tudo. E a mãe dele trabalha, até hoje, né? Com cabeleireira, trabalha com salão. Então eu via lá pra casa dela e minha mãe também. Então eles ficavam lá no salão, lá na frente, e a gente ficava nós três brincando lá dentro, lá nos quartos, enfim. E eu acho que toda criança, né? Quando tá brincando com mais de uma pessoa, lógico, brinca de mamãe, papai e filhinho, né? Sim, essas eram nossas brincadeiras. Essa, princesas, príncipes, sabe? Então, tudo favoreceu, né? E como a gente ficava sozinha aqui, a gente, não sei, a gente sempre começou a sentir atração um por outro, né? Pelo menos eu senti ele também. Tanto que, gente, não foi só uma brincadeira, tá bom? Foi mais de uma e a gente namorava. Tipo, era um namorinho de criança. Real. Aí, a gente tava brincando, eu não lembro certo como foi real, porque também faz muito tempo. E eu também sou muito ruim de memória. Gente, eu sou muito ruim de memória mesmo. Mas eu lembro que a Anny ficava vigiando. E a primeira vez foi, a gente tava brincando, até que a gente deu um beijinho, sabe? A gente te deu um beijinho. E aí, começou assim, né? Um beijinho no selinho mesmo. Começou com o selinho. Eu já tinha perdido o selinho antes, tá, gente? Não foi com ele, não, no selinho que eu tinha perdido. Mas selinho é, tipo... Nem precisa falar, né? Porque nem é considerado como um beijo, assim, sei lá. Mas, enfim, aí a Anny ficou de vigia lá. A gente deu um selinho, enfim. Teve um belo dia que a gente cachou as línguas, enfiou as línguas, fez, né? Não foi só um selinho. Ai, que vergonha se eu ia explicar. Mas, enfim, aí foi isso. E a gente começou, igual eu falei, a gente não foi só uma ficada, tá bom? Tipo, uma ficada. Foi um namoro mesmo, tanto que a gente namorava. Pra gente era sério mesmo. E aí foi quando... E a gente não contava pra ninguém. Com ninguém mesmo, era só nós três que sabia, não contava pra ninguém. Aí, a minha irmã, porque assim, né? É considerado como irmã, igual eu falei, porque ela é filha do meu padrasto. Ela também tem a nossa idade, enfim. Eu não lembro se ela descobriu ou se a gente contou pra ela, achando que ela não ia contar pra ninguém. Mas eu não lembro se foi e ela contou, ou se a gente contou pra ela, ou se ela descobriu, sabe? E aí, ela foi lá e contou pros meus pais. E quando ela contou pros meus pais, meus pais, né? Contaram pros meus tios, pros pais dele. E tadinho, gente. E os dois apanharam. Apanharam bastante mesmo de cinta e tal. Ela, né, porque... Ela não beijou, mas ela também ficou de tocaia. Mas, né, ela tadinha, apanhou. E ele também apanhou. E eu não apanhei. Mas eu falei, nossa, gente, eu levei um puxão de olheira da minha mãe. E, ai, doeu. Doeu, mas doeu, doeu mesmo. Real, eu acho que eu preferia ter apanhado. E a gente conversou, meus pais conversaram comigo. Porque minha mãe sempre foi de conversar, sabe? Ela nunca foi de bater. Ela, sim, ela já teve, me bateu, mas passou comigo e sempre funcionou, sabe? E eu acho que... E ela também me colocou de castigo também. E eu aprendi, assim. Eu cresci, assim. E hoje eu sou do que eu sou, graças à minha mãe, pro jeito que ela me ensinou. Cada um, lógico, tem o seu modo, né? Mas ela me ensinou assim. Aí, ela conversou comigo. Enfim, deu um puxão de olheira forte. E a gente também deu uma distanciada. Por quê? Porque eu acho que eles ficaram... Não sei. A gente não podia nem brincar, tipo, assim, mais, sabe? Como a gente brincava, enfim. Mas, mesmo assim, a gente continuou namorando. E quando a gente se via, a gente conseguia dar uns beijinhos escondidos ainda. Eu fiz sete anos. Aí, eu faço sete anos de setembro. Em outubro, a gente veio embora pra São Paulo, pra cá. Então, aí a gente separou. Mas, eu lembro que até quando a gente... Quando eu vim pra cá, eles me ligavam, sabe? Tipo, né? Pra gente conversar, enfim. E aí, quando eles me ligavam, a gente falava. Aí, ele falava assim, tipo, brincando, sabe? Não sei, né? Falava assim, Ai, a gente vai continuar juntos, tá bom? Que não sei o quê. A gente não vai se separar. Aí, eu falei, ai, beleza, tudo bem. Não sei o quê. A gente vai continuar juntos. Não sei o quê. Não sei o quê. Mas, né? Não deu certo. E também a gente é primo. Hoje, o Zé Dado ficou muito como primo. E eu amo eles. Amo o Anderson. Amo a Anny. Anny, nossa, eu amo. Eu tô com saudade já, tá? Aquelas eles vieram esse ano. O Anderson não, né? Mas a Anny sim. Mas eu tô com saudade. Muito saudade. E foi esse, gente. Foi esse como eu perdi meu BV. Meu BVL, na verdade. O que eu perdi meu BV? A Anny. A Anny. Vem. Vem aqui. Mostra aqui. Olha a minha boca. Gente, ela pegou meu batom e passou na boca. Tem até nos dentes. Tchau. Primeiro dá tchau aqui, ó. Tchau. Dá pra fazer tchau. Fala, oi meus amores, tudo bom? Fala, oi meus amores, tudo bom? Fala, tudo bom Minha mãe Vai lá Enfim, esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado E Posso trazer a minha mãe pra contar a reação dela E como que foi, sabe? E como ela descobriu Enfim Se inscreva aqui com o botãozinho Deixa seu joinha E compartilha Pra todos os amigos Pra que eles venham me ajudar Vem aqui se inscrever Assistir os vídeos, dar risada Comentar desafios Tags Sabe? Enfim E é isso, até mais um Grande beijo